Chegou a hora de você aprender química de verdade em menos de um minuto comigo, prof. Rodrigo Artuso. Dois átomos isótopos representam o mesmo elemento químico, verdadeiro ou falso? Muito bem, isótopos, anota aí, iso, mesmo, topos, pega esse pezinho aqui e coloca prótons, isótopo, mesmo número de próton, representa um elemento químico verdadeiro, lindos. Um elemento químico é o conjunto de átomos isótopos. É um conjunto de isótopos. Então, o elemento hidrogênio é o conjunto do hidrogênio 1, do deutério e do trítio. E aí, acertou?